Música Olá, sejam bem-vindos ao Gestores Públicos em Foco, ciclo de videoconferências oferecido pela Unidade Central de Recursos Humanos para os gestores públicos do Estado de São Paulo. Nesta quarta videoconferência, falaremos sobre como evitar o assédio moral. O assédio moral no trabalho não é um fenômeno novo. Podemos dizer até que ele é tão antigo quanto o próprio trabalho. Assim, o gestor bem informado sobre o que é de fato assédio moral pode promover ações de combate e prevenção desta prática. Para nos ajudar a esclarecer o que é considerado ou não assédio moral, contamos com a presença de Jorge Cavalcante, Bolsinhas Filho, professor e pesquisador em Direito pela Fundação Getúlio Vargas. Você pode participar enviando suas perguntas. Basta enviar um e-mail para fundap.vc.fundap.sp.gov.br ou pelo WhatsApp 011-99604-7899. Não se esqueça de se identificar. Ao final, o professor Jorge irá responder as questões. Bom dia, Jorge. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Thais. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre uma alegria imensa voltar aqui à Fundap, sobretudo para conversar sobre um tema tão relevante quanto é o assédio moral. Eu espero inicialmente aqui trazer alguns esclarecimentos, fazer alguns apontamentos sobre o conceito do assédio moral, para depois tentar deixar alguma contribuição acerca do que pode ser feito pelo gestor para evitar essa prática. Como você bem falou, Thais, o assédio moral não é uma prática nova. Pode-se dizer, de fato, que existem práticas assediadoras utilizadas por gestores, por superiores, desde que o trabalho existe, desde que a expropriação, digamos, a utilização da mão de obra de alguém para, por outra, em prol do seu interesse pessoal, desde então se pode identificar ou supor práticas assediadoras. Mas o combate, sim, é muito recente. Então, meados dos anos 90, é que alguns profissionais da área de psicologia, notadamente uma obra de uma psicóloga francesa chamada Marie-Christine Rigolles, começou a chamar a atenção para a necessidade de você efetivamente combater essas práticas que poderiam causar danos psicológicos muito sérios. Agora, o combate à prática pelo direito, pelos profissionais de direito, pelas diversas formas de legislação, começou, sobretudo, a partir do final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Eu diria que os anos 2000 foram o grande marco do desenvolvimento do combate, da evolução, digamos assim, do combate ao assédio moral. Aqui no Brasil, nós temos uma situação muito curiosa. A primeira condenação por assédio moral é do ano de 2002, o primeiro recurso julgado sobre esse tema, por um tribunal de 2004, e até hoje nós não temos na nossa legislação trabalhista geral, da iniciativa privada, uma regulamentação definindo o que é assédio moral, quais são as suas consequências, o que não quer dizer que ele não possa ser combatido. Como eu falei, já há algumas décadas, há mais de uma década, nós temos condenações por assédio moral. Existem previsões legais, como, por exemplo, hipótese de justa causa, de rescisão indireta do contrato de trabalho, a própria noção geral de responsabilidade civil, que vem sendo muito bem utilizados para sancionar os empregadores, as empresas, os órgãos públicos e os gestores que eventualmente incorram nessa prática. Agora, se nós não temos uma legislação federal, uma legislação geral para os trabalhadores tratando do assédio moral, nós já temos aqui no Estado de São Paulo direcionada para os órgãos públicos. Mas antes de entrar e fazer uma breve reflexão sobre essa legislação interna, eu queria fazer uma observação com vocês. Há um certo consenso sobre alguns elementos que são próprios e necessários para a caracterização do assédio moral, de um modo geral, na iniciativa privada, no serviço público como um todo. Primeiro, é sempre uma conduta abusiva de um superior hierárquico, de um colega ou mesmo de um subordinado. Você pode ter, sim, embora não seja o mais comum, mas você pode ter um assédio moral praticado por subordinados contra o superior hierárquico. Tem que ser repetitivo, então, assim, o assédio, a própria definição da palavra assédio, se retira essa necessidade de continuismo, de continuidade, de repetição. Então, uma única prática abusiva, por mais censurável que ela seja, ela até pode gerar um tipo de reparação, uma indenização por dano moral, mas não dá para classificá-la como assédio. O assédio pressupõe prolongamento no tempo. E tem que haver um potencial de dano psicológico. O assédio, a prática para ser definida como assediadora, ela tem que ter um potencial de causar um dano psicológico ou excluir o trabalhador das suas condições de trabalho, do seu ambiente de trabalho, das suas atividades corriqueiras. Então, eu vou passar aqui muito rapidamente para a definição da legislação de São Paulo. No artigo 2º, na cabeça, no CAPT, como nós chamamos, usando uma expressão latina, do artigo 2º da Lei 12.250, de 2006, temos uma definição de assédio moral que diz que assédio moral, que considera-se assédio moral para os fins da presente lei, toda a ação, gesto ou palavra praticada de forma repetitiva por agente, daí aquela noção de repetição sobre a qual eu conversava com vocês, servidor, empregado ou qualquer pessoa que, abusando da autoridade que lhe confere suas funções, tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima e a autodeterminação do servidor, com danos ao ambiente de trabalho, ao serviço prestado ao público e ao próprio usuário, bem como a evolução, a carreira e a estabilidade funcionais do servidor. E temos, na sequência, uma série de relações de situações que seriam assédio moral, que caracterizariam o assédio moral quando utilizamos a expressão especialmente. Por exemplo, determinando o cumprimento de atribuições estranhas ou de atividades incompatíveis com o cargo ocupado pela vítima, ou em condições e prazos inexequíveis, designando para o exercício de funções triviais ou exercente de funções técnicas especializadas ou aquelas para as quais, de qualquer forma, exigem treinamento e conhecimento específicos, apropriando-se do creto de ideias, propostas, projetos ou de qualquer trabalho de outro. O parágrafo único do mesmo artigo traz uma relação, complementa essa relação, dizendo que também se considera assédio moral as ações, gestos e palavras que impliquem em desprezo, ignorância e humilhação ao servidor, que o isolem de contatos com seus superiores hierárquicos e com outros servidores, sujeitando-o a receber informações, atribuições, tarefas e outras atividades somente através de terceiros. Sua negação de informações que sejam necessárias ao desempenho de suas funções ou úteis à sua via profissional, na divulgação de rumores e comentários maliciosos, bem como na prática de críticas reiteradas ou na subestimação de esforços que atingem a dignidade do servidor, na exposição do servidor a efeitos físicos ou mentais adversos, em prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, embora nós falemos com uma certa frequência que na iniciativa privada não há uma lei sobre o assédio moral específica regulamentando, definindo, nós temos em relação aos servidores públicos do Estado de São Paulo, os estatutários, os empregados públicos regidos na forma da CLT, uma normativa específica que deixa claro quais são os limites do poder diretivo dos gestores públicos, em que situações ou que práticas eles devem evitar e que se incorrerem podem eventualmente caracterizar o assédio moral. Além disso, eu diria que essa legislação é um excelente norte para o gestor público. É excelente que os gestores públicos tenham conhecimento dessa legislação e das situações que ela menciona lá e que evitem sempre a prática dessas condutas. Agora, eu ousaria dizer, Thais, que não é um rol taxativo, que não dá para dizer que só são aquelas hipóteses lá que deveriam ser consideradas assédio moral. Há outras condutas abusivas que, eventualmente, não se incluíram naquela legislação, porque não se imaginava à época, surgiram posteriormente, com o advento da tecnologia, que também poderão caracterizar o assédio moral, desde que estejam presentes aqueles elementos principais e centrais que nós conversamos. Uma conduta que nós consideremos abusiva, repetitiva, prolongada no tempo, capaz de gerar dano psicológico ou excluir o trabalhador da sua atividade. Essa iniciativa da Fundap, essa iniciativa de vocês, é muito interessante nesse momento em particular, para esclarecer os gestores acerca das condutas que deverão ser evitadas, mas, sobretudo, por um outro fenômeno, e aqui até antecipo uma conclusão que eu traria depois, que é o fato de, no serviço público, essa prática se tornar mais comum, mais arriscada, do que na própria iniciativa privada, por conta da estabilidade do servidor público. Na iniciativa privada, normalmente, as grandes vítimas do assédio moral são aqueles trabalhadores que, por alguma razão ou outra, não podem ser dispensados do serviço. Dirigentes sindicais que têm aquela garantia provisória de emprego, gestantes, enquanto desfrutam também de uma garantia provisória de emprego que impede a dispensa. Vítima de acidente de trabalho, enquanto, eventualmente, também estiver protegido por uma garantia provisória de emprego, da CIPA, enfim, quem, por alguma razão, não pode ser dispensado, muitas vezes acaba sendo torturado psicologicamente. Aliás, um dos sinônimos de assédio moral é terror psicológico no trabalho. Então, eles acabam sendo torturados psicologicamente para que acabe jogando a toalha e pedindo demissão. No serviço público, como essa proteção é mais frequente, os servidores acabam se tornando vítimas potenciais do assédio moral, talvez com maior intensidade até do que os da iniciativa privada, o que, eventualmente, justifica o fato do Estado de São Paulo ter tido essa preocupação em legislar sobre o assédio moral, antes mesmo de nós termos uma legislação federal acerca dos trabalhadores da iniciativa privada de um modo geral. Agora, vou citar para vocês alguns outros exemplos de situação que podem caracterizar assédio moral e que não estão tão claras e expressas na legislação. Um exemplo típico é o abuso de poder através do menosprezo. E esse menosprezo pode vir das mais diversas maneiras possíveis. Pode vir através de palavras, através de e-mail, mas, às vezes, através de simples gestos. Eu gosto de utilizar com meus alunos passagens de um filme muito interessante para discutir essa questão, que é aquele filme com uma atriz Meryl Streep chamado Diabo Veste Prada. Tem uma série de cenas lá, tem uma delas em que ela olha uma de suas subordinadas, a protagonista do filme, a Anne Hathaway, do primeiro fio de cabelo até a ponta do pé, de uma forma a expressar no seu olhar um menosprezo terrível utilizando o abuso de poder. Aquela conduta praticada de forma reiterada, ainda que não tenha uma palavra de baixo calão, ainda que não traga uma ofensa direta, não use um tom de voz ríspido, o simples olhar com que ela passa naquela cena seria uma forma muito clara de abuso de poder através do menosprezo. Você pode ter situações, por exemplo, de absoluta indiferença, em que o gestor faz questão de ignorar por absoluto a presença do seu subordinado ou da sua subordinada, e isso também caracterizaria uma hipótese muito clara de assédio moral, desde naturalmente que presente os demais elementos. A fixação de objetivos com prazos inatingíveis é um exemplo claro de situação de assédio, uma forma de, digamos, de sabotagem, entre aspas, do subordinado pelo superior, ele precisando de um motivo para justificar a dispensa, porque não poderia de outra forma mandar embora o empregado. Ele, digamos, usando uma expressão coloquial, ele joga a corda para o sujeito se enforcar sozinho. Como? Colocando para ele tarefas que sabe que ele não poderá cumprir, seja por falta de formação técnica, seja por falta de condições físicas, seja por falta de tempo, mas, enfim, os objetivos são sabidamente inatingíveis e acabam sendo utilizados pelo gestor como uma forma de sabotagem. A mesma coisa acontece nessa outra hipótese que eu trouxe para vocês. Marcar tarefas com prazos impossíveis. É uma outra forma de sabotagem. O gestor acaba utilizando do prazo como um mecanismo de tentar sabotar o empregado. Isso acontece também no mesmo filme que eu mencionei agora há pouco. Há uma certa passagem em que a antagonista pede para a protagonista, como represália, visivelmente, obter o exemplar mais novo do livro de Harry Potter antes mesmo que ele saia publicado na livraria. Com o claro desejo de vê-la não fracassar naquela tarefa e de vê-la em pânico até terminar a cumprir. Esse caso é interessante porque a moça consegue, através de amigos, o exemplar do livro. Mas o desejo da antagonista no momento em que dá a ordem visivelmente é de gerar um pânico, conseguiu, e de vê-la fracassar, o que acabou não acontecendo. Sumarizando a atribuição de tarefas impossíveis. Uma questão que eu preciso deixar muito claro é que para você ter o assédio moral você não tem que ter a comprovação do dano. Ou seja, não vai existir assédio moral só quando o empregado tiver um problema psicológico grave, tiver que se socorrer de medicação controlada ou fazer algum tipo de acompanhamento psicológico. Não é requisito da caracterização do assédio moral que ele apareça com um laudo de algum dano psicológico. Síndrome do pânico, depressão, o que quer que seja. Não. É necessário apenas que a conduta tenha um potencial lesivo muito grave. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu não no serviço público, na iniciativa privada, mas numa empresa anteriormente estatal que caracteriza muito bem esse exemplo que eu estou tentando expor e trazer para vocês. Que é o de um engenheiro que trabalhava numa empresa concessionária de eletricidade que não era daqui do estado de São Paulo e num dado momento é dispensado num processo de reestruturação da empresa. Ele ingressa com a ação para pedir reintegração porque ele era dirigente no sindicato dos engenheiros da região local, é reintegrado judicialmente depois de algum tempo e na hora que a ordem é cumprida e ele é recebido mais uma vez no ambiente de trabalho, a empresa já tem uma pessoa no lugar dele que está atendendo a contento, a sua ideia, a esse seu projeto de reorganização, digamos assim. Então, sem ter um espaço para colocá-la ou sem querer colocá-la de volta no mesmo posto, ela simplesmente cede a ele uma mesa com telefone e nenhuma tarefa para cumprir. E ele passava o cartão no início do expediente para entrar, cumpria suas tarefas, passava o cartão nos intervalos intra-jornada, passava o cartão na saída e cumpria religiosamente sua função, suas oito horas de trabalho. Não era cumprimentado pelos superiores, não socializava e não tinha tarefa para cumprir. Esse engenheiro foi um sujeito com uma presença de espírito tremenda porque ao perceber o que estava acontecendo, ele conseguiu resistir, começou a levar livro e sempre que entrava na empresa, sentava na sua mesa, abriu o livro e começava a estudar. Fez isso por 16 meses. Pouquíssimas pessoas, numa situação como essa, aguentam mais de um mês de trabalho numa situação de completa, que a gente chama de esvaziamento, de completo esvaziamento de função. É a nomenclatura que nós acabamos dando a essa hipótese de assédio moral. Nenhuma situação como essa, de completo esvaziamento de função, a maioria das pessoas desiste com um mês ou menos até do que isso, porque passa a sensação de inutilidade muito grande. O direito não é só a remuneração. O trabalhador, o servidor, porque tem direito ao trabalho, à tarefa, a se sentir importante, a se sentir necessário, útil para aquela estrutura a qual pertence. Isso foi negado a esse engenheiro. Mas ele, com a prensa de espírito enorme, resolveu transformar isso em proveito próprio. E levava o livro e estudava. Depois de 16 meses, ele chega à empresa numa sexta-feira e comunica que está rescindindo indiretamente o contrato de trabalho. O que quer dizer, traduzindo para o português, que a empresa cometeu um descumprimento contratual tão grave que tornou impossível a continuidade da relação de emprego. Na segunda-feira seguinte, ele ingressa com uma ação através do seu advogado e viaja para Brasília para tomar posse de um cargo público, ironicamente, de fiscal do trabalho. Essa história é muito interessante, até por essa ironia fina. Ele não sofreu dano. Ele conseguiu, de uma certa maneira, até reverter para si. Ele não sofreu dano no sentido de que não teve depressão, não teve síndrome do pânico, ele não sofreu o dano psicológico, que é do elemento do assédio moral. Mas nem por isso o assédio moral foi descaracterizado. Ficou muito claro que aquilo que estava sendo feito com ele, pela empresa, pelo seu empregador, tinha um potencial lesivo muito grande. E a justiça manteve uma condenação, com um valor que eu não vou revelar aqui, mas bastante expressivo, por conta, sobretudo, da duração, da longevidade, digamos assim, dessa prática assediadora. Outras situações que nós poderíamos, para complementar essa nossa reflexão, mencionar como caracterizadoras de assédio moral, seriam passar alguém de uma área de responsabilidade para funções teviais. É uma situação muito similar. Você está colocando alguém com uma formação técnica específica, com um gabarito, com uma capacitação, em uma função mais baixa, para que ela se sinta depreciada, para que ela se sinta diminuída, para que ela se sinta menos relevante para a estrutura. Isso também pode ser uma forma de manifestação de assédio moral. Já confunde dois institutos aqui. Tomar crédito de ideia de outros também, o superior, que toma para si o crédito, a ideia que foi construída por um dos seus subordinados, ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros. Essa é uma prática também não tão rara assim, em que por alguma questão pessoal, alguma dificuldade, o gestor passa a não cumprimentar mais o subordinado. E toda vez que quer que alguma informação chegue a ele, passa essa informação para outra pessoa, eventualmente alguém de um escalão intermediário, ou mesmo para um colega, mas deixando muito claro que se recusa a conversar com o subordinado, também é uma prática inadmissível no ambiente de trabalho, sonegar informações de forma insistente, não compartilhar informações com o subordinado, para que ele se sinta excluído do processo produtivo, de um modo geral, e espalhar rumores maliciosos. Em outras palavras, traduzindo para a nossa linguagem coloquial, plantar fofoca, né? Espalhar fofoca também pode ser uma forma de assédio absolutamente pernicioso. E vejam, até pelas hipóteses que nós mencionamos aqui, o mais usual, o mais comum, é que parta do superior para o subordinado. Mas não é requisito, o desnível hierárquico não é requisito. Muito embora a lei de São Paulo fale em utilizar da sua posição de poder, isso não quer dizer que tenha que ser do superior para o subordinado. Você pode sim ter assédio entre colegas, por exemplo, um grupo de pessoas do mesmo escalão resolvem sonegar a informação de forma insistente de um colega para que ele se prejudique, para que ele tenha um resultado ruim, um desempenho ruim, e com isso acabe sendo prejudicado. E você pode ter, embora talvez seja a menos frequente das três hipóteses, você pode ter uma assédio moral praticada por subordinados contra o superior hierárquico. É o caso, por exemplo, vou citar um exemplo real, que eu acompanhei de perto há algum tempo atrás, de uma diretora de escola, que era uma pessoa da família dos fundadores da escola, que quando conseguiu, assim que se formou em pedagogia, aos seus vinte e poucos aninhos, ainda muito jovem, ela foi alçada ao cargo de diretora da escola, que sempre foi da família. Para ela assumir esse cargo, a diretora anterior, muito antiga, foi demitida. E ela acabou assumindo essa função numa posição de chefia em relação a professores e pedagogos e profissionais muito mais velhos e mais experientes do que ela, que tiveram muita dificuldade em aceitá-la naquela posição de chefia. Então, eles claramente boicotavam tudo o que ela fazia. E nesse caso, em particular, era uma empresa da iniciativa privada, não era serviço público, mas é um exemplo perfeitamente factível no serviço público também. Essa empresa acabou contratando um serviço de consultoria para tentar lidar com essa questão. Mas era um exemplo claro daquilo que nós convencionamos chamar de assédio moral vertical ascendente, que parte dos subordinados contra o superior hierárquico. O tradicional, é o que a gente chamaria de vertical descendente, você parte do superior para os subordinados, mas você também pode ter uma situação de assédio moral horizontal, que é aquele que é praticado entre colegas. Alguns outros exemplos seriam a crítica com persistência pode caracterizar assédio moral. A gente tem que tomar muito cuidado também com o que nós consideramos crítica com persistência e com o que é crítica. Eu até chamaria a atenção aqui por um fato, houve uma certa banalização do conceito de assédio moral. De uns tempos para cá, depois que o combate começou a ser efetivo, se iniciou, se tornou muito frequente nas petições iniciais que são apresentadas na audiência do trabalho, haver um pedido de assédio moral pelos mais diversos fundamentos. Cumprimento de metas, críticas, e muitos dos casos que eu cheguei a consultar, aos quais eu fui consultado extrajudicialmente, eu até desencorajei a suposta vítima, porque quando eu pegava para analisar, o suíto me trazia uma relação enorme de e-mails alegando que sofria assédio moral. E quando eu pegava os e-mails para analisar, na verdade, os e-mails eram direcionados só para ele, reservadamente, e não tinham, efetivamente, uma conotação de crítica muito pesada, censurável. Era mais uma cobrança de desempenho, um período de melhoria, um feedback de que o trabalho até então não estava sendo tão bem executado quanto se esperava. Subestimar esforços dos subordinados pode caracterizar assédio moral desde que presente todos os elementos. É como a crítica é com persistência. Você tem que ver a intensidade da crítica, a razoabilidade da crítica e o propósito. A crítica que é feita construtiva para o trabalhador, se ele se reerguer, melhorar, não caracterizaria assédio. Uma dica muito interessante para quem trabalha com gestão de pessoas e quer minorar os riscos de assédio é aquela frase, até meio chavão em termos gerenciais, mas muito importante, interessante, que se diz que, a que sugere, que os elogios sejam feitos em público, mas as críticas sempre de forma reservada. é uma forma muito interessante de evitar futuras e potenciais alegações de assédio moral. Subestimar esforços, determinar o cumprimento de atribuições estranhas ou de atividades incompatíveis com o carro que ocupa, tem na lei municipal de Campinas, muito similar a que há no Estado de São Paulo, a lei da legislação do Estado de São Paulo que nós comentamos, e sonegar trabalho ao servidor, é aquela hipótese que eu comentei com vocês que nós convencionamos chamar de esvaziamento de função. Eu vou passar muito rapidamente em razão até do avançado da hora, alguns exemplos de situações concretas que geraram condenação por assédio. Uma coisa que se deve evitar sempre no ambiente de trabalho são os apelidos, sobretudo aqueles que possam ter alguma conotação depreciativa. Uma empresa foi condenada porque um determinado empregado foi apelidado de Maverick ou Maverick em alusão a um carro dos anos 70 que foi o melhor todo mundo queria e agora ficou ruim e ninguém mais quer e só dar despesas. Então esse funcionário antigo foi apelidado maldosamente de forma extremamente maledicente de Maverick e a empresa foi condenada por isso. De ócio obrigatório um exemplo muito interessante foi de um frentista que pediu demissão. A empresa ou obrigou a trabalhar no aviso prévio sob pena de desconto para não ver descontado o período de aviso prévio a empresa pediu que ele trabalhasse ele ficou trabalhando mas na hora que ele se apresentou durante o aviso prévio a empresa ao invés de dar um serviço para ele colocava ele no estoque sem uniforme e sem fazer absolutamente nada o que ela não queria ela não queria efetivamente que ele trabalhasse ela queria humilhá-lo acabou condenada por essa razão. quando o empregado não consegue atingir metas impostas pelas reclamadas e tem que carregar um bicho de pelúcia como no caso concreto uma pantera cor-de-rosa a empresa acabou condenada também. Metas em si não são absolutamente contrárias ao direito e o fato da empresa instituir metas não quer dizer que haverá condenar uma hipótese de assédio moral. Você pode ter metas razoáveis é natural a meta tem aquela finalidade de tentar melhorar o desempenho é como um atleta de natação que corre os 50 metros livre em 27 segundos que o seu treinador estabelece como meta até o final da semana nadar em 26 segundos e 50 centésimos. É uma meta razoável é uma forma de tentar fazê-lo progredir. O problema é quando a meta é inatingível e você acaba culminando uma punição para o não atingimento. Nessas hipóteses você acaba tendo também uma caracterização do assédio moral. não é a meta em si mas a impossibilidade de alcançar cumulada com uma punição por não pelo insucesso. Quando você tem uma meta um pouco mais ousada mas um prêmio para quem alcança sem punição para quem fracassa você acaba tendo uma situação que não caracterizaria também por essa razão o assédio moral. mudar de cargo o servidor público ou o empregado como a forma dele fazê-lo não se encaixar em nenhuma das estruturas da empresa ou ter aquela sensação que não serve para nada porque está sempre sendo mudado de lugar sem se encaixar em lugar nenhum também pode ser uma prática considerada assédio moral. Agora simplesmente cobrar metas não é assédio moral o fato e é um caso curioso até é real o empregado pediu uma condenação do empregador por assédio moral porque nunca figurava na lista dos empregados do mês lógico o fato dele não figurar na lista dos empregados do mês não quer dizer que ele está sofrendo assédio moral agora isso tem que sinalizar do caso a caso numa empresa que só tem quatro funcionários e todo mês elege os três funcionários do mês e ele nunca é um dos três pode estar numa situação de assédio o aconselhável para evitar discussões desse gênero é você nunca fazer uma lista dos piores do mês infelizmente algumas empresas ainda fazem relacionar os melhores desempenhos naturalmente e tomar cuidado com a publicidade que é dada em relação a quem não se saiu tão bem e aqui eu queria passar já caminhando para o final para quais são as consequências efetivas do assédio moral do ponto de vista do direito penal algumas práticas de assédio moral podem caracterizar crime de injúria ou de difamação do ponto de vista eventualmente pode caracterizar também crime de constrangimento crime de ameaça e do ponto de vista trabalhista pode caracterizar uma justa causa do assediador ou agressor ou gestor público ou empregador que efetivamente for gerar uma condenação ao seu empregador gerar uma condenação à empresa ou ao órgão público por assédio moral pode eventualmente estar incorrendo numa justa causa de mau procedimento ou de árvore lesivo à honra e boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa então algumas práticas assediadoras podem ter como efeito para o assediador além de eventual condenação criminal além de eventual ação regressiva pelo que a empresa pagou a vítima pelo que o empregador pagou a vítima gerar também o término a dispensa do empregado por justa causa você pode ter também além de tudo como eu falei a questão da responsabilidade civil lembrando que o empregador ele vai pagar porque ele responde objetivamente pelos atos seus prepostos seja ele empregador público seja ele um empregador de iniciativa privada agora ele tem a possibilidade de entrar com uma ação regressiva para reaver do agressor do funcionário público responsável pela condenação o valor que eventualmente tenha precisado desembolsar vou chegando aqui já caminhando bem para o final eu queria destacar algumas medidas profiláticas algumas questões que seriam muito importante a gente discutir como medidas para evitar condenações do gênero aqui em São Paulo o estado de São Paulo na intenção de tentar evitar esse tipo de prática dentro dos seus diversos órgãos estipulou lá no artigo 5º o direito de qualquer pessoa que se sentir vítima dar início comunicar a prática de um assédio moral que vai gerar imediatamente uma apuração mediante sindicato ao processo administrativo então o gestor público ele tem que estar muito atento a essa previsão e sempre que se sentir algum ofendido quiser imputar uma alegação de assédio moral sentir vítima de assédio moral e pedir uma aprovação por força do artigo 5º da lei 12.250 2006 o gestor ele é obrigado a promover a imediata apuração mediante sindicância ao processo administrativo agora é lógico sindicância pode eventualmente ser uma interpretação equivocada do que é assédio moral pode ser alguma questão pessoal e uma forma da suposta vítima tentar retaliar alguma coisa que lhe desagradou que não seria um assédio moral ou numa conduta do seu superior então o parágrafo único do mesmo artigo assegura que a sanção tenha que ser precedida que se perdão a própria constituição ela acaba assegurando o direito de resposta e de defesa do réu e o parágrafo único deixa muito claro para incentivar o combate a essas práticas que nenhum servidor poderá sofrer qualquer espécie de constrangimento ou ser sancionado por ter testemunhado o assédio moral então quem quer que trabalhe que queira que testemunhe uma assédio moral e queira comunicar esse fato e queira participar da sindicância ou da apuração que deve inclusive participar ele não pode sofrer qualquer tipo de sanção pelo superior é uma forma de velar de digamos assim proteger a testemunha para que ela sempre testemunhe e com isso ajude a solucionar os casos de assédio moral que eventualmente sejam denunciados o artigo 6º é o que vai assegurar o servidor acusado da prática de assédio moral e direito de defesa das acusações que lhe forem imputadas até porque como eu comentei agora há pouco você pode ter uma situação hipotética em que a acusação não seja plausível em que a acusação não tenha fundamento sólido você tem que dar ao acusado direito de defesa nesse sentido então se não for dado ao suposto assediador ao acusado de assédio moral uma oportunidade de defesa essa sindicância esse processo vai ser viciado com nulidade vai ser nulo tá a responsabilidade do empregador o empregado tanto o servidor público mas é mais rara essa hipótese quanto o empregado na serva privada ele pode rescindir indiretamente o contrato de trabalho com qual fundamento com o fundamento de que o empregador ou seus prepostos praticaram contra ele ou pessoas ou sua família ato lesivo da honra ou da boa fama então o sujeito como aquele no caso do engenheiro que eu citei pra vocês como exemplo ele vai lá e comunica olha eu estou sofrendo assédio moral considera o contrato rescindido indiretamente a relação de emprego acaba mas ele vai ter direito a todas as verbas decisórias como se tivesse sido mandado embora sem justa causa uma situação que nós poderíamos ter por exemplo no caso de um empregado público regido pela CLT ou como se considera hoje que o assédio moral é uma forma de discriminação eventual empregado que foi vítima de assédio moral e que tenha resultado na rescisão do seu contrato de trabalho ele pode pedir reintegração na forma da lei 9.029 de 95 que rege a iniciativa privada que se aplica por exemplo aos empregados públicos regidos pela CLT o servidor público estatutário pode pedir reintegração também mas o fundamento seria a sua própria estabilidade não necessariamente essa legislação mas até é possível no meu entendimento invocar essa legislação para o servidor público por exemplo que não seja ainda estável numa eventual ação de indenização que a vítima de assédio postule contra o órgão público contra o empregador da iniciativa privada ela pode pedir a reparação in natura que seria basicamente uma retratação pública a publicação da sentença condenatória por exemplo que o gestor se retrate publicamente ou que seja publicada a condenação que foi aplicada ela tem direito de pedir uma reparação moral que seria uma indenização e uma reparação pecuniária materialmente que seria o correspondente por exemplo ao custeio dos remédios controlados que precisou tomar das consultas médicas das terapias que precisou fazer então é possível sim incluir essas despesas todas na condenação essa condenação do dano moral como ela não é uma tabela ela não é tarifada ela leva em consideração sempre o princípio da razoabilidade a condição econômica da empresa no caso da empresa pública do ente público no caso do serviço público a gravidade do dano a condição econômica e social da vítima circunstâncias do caso punibilidade e a compensação do ofendido capaz de apagar a dor agora o que pode ser feito para prevenir na verdade o título da nossa conversa e caminhando já para o final é como evitar o assédio moral primeiro de tudo conhecer as hipóteses de assédio moral mas além disso conhecer as hipóteses de assédio moral e evitar mas as vezes o gestor não tem como controlar todos os seus subordinados o que ele pode fazer para evitar compor uma equipe multidisciplinar com representantes da empresa psicólogos gestores de pessoal advogados trabalhistas representantes dos sindicatos identificar e solucionar os problemas elaborar um código de ética um regimento interno deixando muito claro o que é o assédio moral que é o que o Estado de São Paulo fez na lei 12.250 elencando uma série de hipóteses de assédio moral no caso das empresas elaborar um acordo da convenção coletiva tratando da questão e em São Paulo tem uma previsão muito interessante nessa legislação que foi mencionada algumas vezes aqui que está no artigo 7 que diz que os órgãos da administração pública estadual direta e indireta e fundações públicas na pessoa de seus representantes legais ficam obrigados a tomar as medidas necessárias para prevenir o assédio moral conforme definido na presente lei e deixa muito claro que entre as medidas adotadas deve-se mencionar o planejamento e a organização do trabalho levando em consideração a autodeterminação de cada servidor e possibilitando o exercício de sua responsabilidade funcional e profissional concessão da possibilidade de variação de atribuições de atividades ou tarefas funcionais garantia ao servidor de oportunidade de contatos com superiores hierárquicos e outros servidores ligando tarefas individuais de trabalho e oferecendo a ele informações sobre exigências do serviço e resultados e garantia da dignidade do trabalhador deve-se evitar o trabalho pouco diversificado e repetitivo protegendo o servidor no caso de variação de ritmo de trabalho e as condições devem garantir ao servidor oportunidade de desenvolvimento funcional e profissional no serviço então uma maneira muito tranquila de você evitar o assédio moral é tentar pautar a conduta a partir dessas diretrizes gerais da lei 12.250 mas também desses elementos gerais que nós comentamos aqui sobre o assédio moral eram essas considerações introdutórias que eu trouxe aqui para vocês acerca do conceito de assédio moral Muito obrigada professor foi uma ótima acho que esclareceu muitas dúvidas e agora chegou a hora de vocês participarem com a gente aproveitar que o professor Bolsinhas está conosco e mandar suas dúvidas e comentários para o e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br ou para o número de whatsapp 011-99604-7899 A gente chegou a uma pergunta aqui chegaram algumas o Alexandre ele pergunta ainda que não haja intenção do gestor ou do chefe superior imediato a ausência de equipamentos espaço material de trabalho por conta da organização pode ser considerado assédio moral? É uma pergunta muito interessante hoje se fala muito no chamado assédio moral organizacional que é aquele que não é praticado por um gestor mas pela política do empregador da empresa ou do órgão público de um modo geral mas o assédio moral ele pressupõe a conduta abusiva danosa numa situação pelo que eu entendi da pergunta não haveria essa conduta abusiva e danosa na verdade seria uma talvez falta de recursos falta de material necessário o que descaracterizaria o assédio moral seja individual seja individual do gestor seja o chamado assédio moral organizacional eu diria que essa hipótese com esses detalhes que foram apresentados não caracterizaria assédio moral pela falta do dolo da intenção de causar de se praticar uma conduta capaz de causar dano emocional o Gilson de Almeida ele pergunta o assédio sexual é um tipo de assédio moral também e o praticante de assédio moral pode ser responsabilizado pela organização e uma eventual condenação judicial acho que você até comentou sobre isso mas sobre o assédio sexual sobre o assédio sexual são duas figuras distintas e tem uma questão muito curiosa o assédio sexual inclusive antecedeu o assédio moral se combate se começou a combater o assédio sexual bem antes de se combater o assédio moral e eu diria que há duas formas de assédio sexual nós temos uma figura no código penal do assédio sexual que pressupõe o desnível hierárquico então assim o assediador é sempre alguém posicionado acima da vítima no caso do assédio sexual para fins criminais para uma eventual condenação criminal para fins de legislação trabalhista e de infração no serviço público essa distinção não existe você pode ter assédio sexual entre superiores hierárquicos que é o que a gente chama de assédio sexual por chantagem em que o sujeito se vale da sua condição de poder dessa superioridade hierárquica para chantagear o subordinado seja oferecendo vantagens em troca de favores sexuais é aquilo que alguns chamam de uma forma jocosa de teste do sofá ou como quer que você queira tratar a questão e você tem o assédio a possibilidade da chantagem na verdade vira uma forma de ameaça então eu não estou prometendo vantagem o assediador não está prometendo vantagem ele vai estar efetivamente ameaçando se você não concedeu o favor sexual se a vítima não concedeu o favor sexual haverá nesse caso uma dispensa uma punição ou uma preterição numa eventual promoção agora além do assédio sexual por chantagem há o chamado assédio sexual por intimidação que pode ser praticado entre colegas porque é aquele assédio sexual que não pressupõe o desnível hierárquico mas pressupõe que o agressor não respeita a liberdade sexual da vítima de dizer não não respeita a liberdade sexual da vítima de não concordar de não ceder as suas investidas então é o sujeito que convida uma vez para sair convida outra convida uma terceira a pessoa fala não mas ele sempre interpreta esse não como talvez e está sempre ali insistindo mandando mensagens e causando algum tipo de estresse incômodo desconforto na vítima tá então é outra assédio sexual seria totalmente outra exatamente é um outro tema tema né tá a Lília Ramadã ela pergunta quando uma equipe não se esforça para atingir os objetivos da unidade com o propósito de boicotar as ações propostas pela liderança isso configura assédio moral e o que o gestor deve fazer nesse caso sim isso configura assédio moral pode até porque é aquela hipótese que nós que eu chamei na exposição de assédio moral vertical ascendente que os subordinados se unem para sabotar o superior hierárquico o superior hierárquico ele tem um poder um certo poder diretivo e deve fazer o uso desse poder diretivo para advertir e suspender os assediadores inclusive a legislação de São Paulo prevê três punições em caso de assédio moral advertência a suspensão podendo chegar até conforme o caso a gravidade e as circunstâncias que envolvam a conduta chegar a demissão do servidor público assediador certo tem uma pergunta que é interessante porque até pode se confundir mesmo quando o senhor falou do assédio moral horizontal entre membros da equipe lembra muito a questão de bullying né de apelidos se existe alguma diferença entre bullying ou assédio moral essa pergunta é muito muito interessante porque no passado quando a figura do assédio moral começou a ser estudada em inglês a expressão escolhida foi bullying o assédio moral que nós utilizamos escolhemos essa expressão no português né que vem do francês né que é exatamente seria a tradução da expressão francesa no espanhol acoso moral no italiano chamando de mobbing em inglês se chamava de bullying o problema é que no Brasil no português a gente acabou dando uma acepção um pouco diferente para o bullying o bullying na verdade é uma espécie de assédio moral mas entre estudantes entre dentro do ambiente escolar né ou mesmo universitário mas dentro do ambiente muito mais acadêmico do que profissional a gente acabou destacando um pouco utilizando a expressão inglesa bullying para um tipo digamos assim de assédio moral que não está relacionado com as relações de emprego mas que também é uma conduta que causa terror psicológico tem potencial de dano isso eu diria que conjuga vários elementos próprios do assédio moral a diferença é que não está vinculada a uma relação de emprego tá delegar ao funcionário o controle de medicações de algum membro da minha família o controle dos meus exames anuais o gestor ou deixar ele durante as oito horas de trabalho com o meu celular com o celular do gestor pode ser considerado assédio ou abuso não sei é uma conduta seguramente muito inapropriada é uma conduta que deve ser evitada de qualquer maneira por todos os gestores mas para eu lhe afirmar que isso pode caracterizar assédio moral eu teria que pressupor que essa conduta é capaz de causar um dano psicológico para quem está ficando com o celular ou com as tarefas designadas pelo superior e hierárquico e a princípio eu não faria essa associação imediata até pode ter alguma nuance alguma circunstância peculiar que gere isso mas independente de ser assédio moral ou não é uma conduta inapropriada porque você está utilizando para fins particulares pessoais um servidor público essa pergunta chegou por meio acontece em diversas empresas se houver a constatação de furtos na empresa ou as vezes não precisa nem haver mas na saída do funcionário revistar o funcionário revistar a bolsa isso é isso vai considerar assédio moral? eu diria que pode gerar um problema trabalhista muito sério não necessariamente chamaria isso de assédio moral e aí a gente tem um dilema muito grande nas relações de emprego sobre até que ponto vai o poder do empregador de tentar controlar proteger o seu patrimônio e sem afetar o direito da personalidade a dignidade dos empregados existe hoje uma certa orientação jurisprudencial de que a revista para ser válida a revista pessoal seja em objetos seja na própria roupa na própria pessoa para ela ser válida primeiro ela não pode ela tem que ser absolutamente indispensável se for possível substituir a revista por algum outro mecanismo esse mecanismo deve ser priorizado um exemplo clássico é o da joalheria na joalheria você não precisa revistar o funcionário para saber se ele está levando joias ou não você pode ter um detector de metais mas numa loja de confecção numa fábrica na indústria têxtil onde o detector de metais não vai identificar se alguma peça está sendo levada ou não a jurisprudência de um modo geral acabou permitindo aceitando a revista mas com alguns condicionantes a revista ela não pode ser discriminatória ou todos são revistados ou você usa um critério aleatório sério que funcione um tipo de sorteio para ver quem vai ser revistado como antidoping de jogo de futebol ou e se havendo a revista a revista tem que ser feita num espaço reservado e sempre por pessoas do mesmo sexo não dá para colocar um homem para revistar uma mulher ou vice-versa a mulher para revistar um homem e tem que ser da forma menos danosa menos ofensiva possível para o empregado e é sempre um último caso câmeras no local de trabalho é admissível mas também tem que se tomar alguns cuidados então assim é possível você colocar a câmera para proteger o patrimônio do empregador mas tem que tomar muito cuidado com o zoom que a câmera tiver não dá para utilizar por exemplo uma câmera que permita que o operador fique focando nos decotes das trabalhadoras eventualmente presentes não é aconselhável também aliás é censurável se colocar a câmera na entrada dos toaletes ainda mais com relógio para depois controlar quanto tempo cada funcionário passa dentro do toalete e cogitar o que ele está ou não está fazendo ali dentro então câmera é possível mas há algumas ressalvas e uma coisa que não tem sido muito bem admitida é câmera com som então você pode ter a imagem para proteção do patrimônio mas o som já se considera muito invasivo quando você começa a monitorar e querer ouvir o que os funcionários conversam ali no ambiente de trabalho bom a Rosemary ela mandou uma pergunta sobre a lei né a lei 12.250 de 2006 que o executivo entrou com uma ação de inconstitucionalidade e ela quer saber que está aguardando julgamento ela quer saber o que isso significa significa que se de fato a lei for considerada inconstitucional ela vai ser retirada do ordenamento jurídico do estado de São Paulo não me parece que seja o caso em hipótese alguma mas é possível que o julgamento pelo tribunal de justiça a considere inconstitucional e aí você teria efetivamente a retirada da legislação o fim da validade dessa legislação tá sobre o exemplo do filme até que o senhor citou do Diabo Veste Prada um assédio feito por gestos assim do gestor como que o o servidor ou o funcionário conseguiria provar isso que é muito mais difícil do que tendo outras formas de assédio sem dúvida sem dúvida normalmente prova de assédio moral a principal prova é testemunha em alguns casos os e-mails podem ter um papel muito importante mas naqueles casos que o gestor solta insultos ou pressiona ou assedia a palavra seria essa por meio de e-mails por meio escrito o que é muito mais raro de acontecer na grande maioria dos casos o assédio acaba sendo comprovado para o testemunho para a prova testemunhal agora só para finalizar que o tempo está terminando existe gestores também que tem um jeito ríspido ele é ríspido com todo mundo ele fala alto ele tem um jeito mais grosseiro até mas ele é assim com todo mundo pode ser considerado mesmo que seja com todos não que seja só com uma pessoa específica é uma pergunta muito interessante tem algumas decisões judiciais que descaracterizam um assédio nessas hipóteses nessas situações por considerar que quando não há um tratamento desigual quando aquela política acaba sendo uma expressão da própria pessoa isso não descaracterizaria o assédio então assim o gestor não tinha intenção de assediar ninguém ele simplesmente talvez não tivesse tanta habilidade social para lidar com a situação então há decisões judiciais que corroboram a tese de que efetivamente o tratamento igualitário e mais duro por um gestor vamos imaginar por exemplo um gestor um treinador um gestor mais exigente isso descaracterizaria a figura do assédio mas eu preciso dizer também que é uma postura arriscada o ideal é evitar a rudeza de trato esse tipo de situação porque é um entendimento que tem algum respaldo na jurisprudência mas que não dá para tratar como um entendimento majoritário consolidado que diga não essa hipótese nunca vai caracterizar assédio moral tenho certeza absoluta que muitos juízes que tem uma visão mais humanista mais sensível não vão corroborar essa decisão de tribunal bom até tem mais algumas perguntas mas infelizmente o tempo já está esgotado eu agradeço muito a participação de todos e esse vídeo vai ficar disponível em breve no nosso canal do youtube e no site da Tecreg espero que tenham aproveitado que utilizem as dicas do professor no local de trabalho se o senhor quiser fazer algumas palavras para finalizar eu quero só agradecer mais uma vez agradecer ao convite da Fundap a recepção sempre muito calorosa sempre muito bem acolhida aqui e agradecer a atenção de todos que nos ouvem e nos assistem o site da Tecreg onde vai ficar disponível é escoladegoverno.sp.gov.br e no nosso canal do youtube onde você está assistindo vocês estão todos convidados para o nosso próximo gestores públicos em foco que será no dia 25 de junho nos vemos lá e no nosso canal